Música O primeiro parto foi no dia 2 de dezembro de 1946. Primeiro filho, estive em casa com assistente e meu marido. Comecei a sentir as duas, mas eu ia só para o banheiro, só para o banheiro pensando que era dor de barriga. Eu não tinha esperança de nada. Aí meu marido estava deitado, eu chamei ele. Estou com tanta dor, a dor de barriga que não passa. Já fui no banheiro não sei quantas vezes que não passa. Aí ele disse assim, prazerinha, será que você vai ganhar neném? Eu disse, eu sei, não sei. Aí pronto, começou as dores, dores, quando foi 6 horas da manhã. E aí ele foi chamar uma vizinha, que ela tinha um pouco de experiência, que ela pegava menino. Aí foi chamar ela, ela veio. Quando ela chegou, lá foi 6 horas, o menino nasceu. O segundo filho foi um aborto. Depois, foi outro filho, o Elinaldo. Também foi do mesmo jeito. E todos eles que eu tive em casa, foi no mesmo jeito. Dois eu estive sozinha. Outro filho. Eu estava lavando roupa. Logo cedo senti as dores. Eu fui lavar pano, porque tem muito pano sujo. Eu fui lavar os panos. Uma bacia de pano, lá num tanque que tinha. Aí eu cheguei lá, eu vi os panos a puxos. Quando eu terminei de lavar, peguei aquela bacia, botei na cabeça, saí. Cheguei em casa, eu era perto. Aí fui estendendo os panos. E a dor cortando, cortando, cortando. Aí meu marido estava trabalhando. Vem almoçar. Aí, você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Eu achei que eu estava. Mas eu tinha essa mania. Aí ele disse. Então eu vou para a roça. Eu falei, olha aí. Aí ele foi. E assim que ele saiu, aí a dor aperreou, aperreou. Aí a Elisa era pequena, uma velha pequena, já sabidinha, né? Aí ele disse, meu filho, vai vir a sua avó. Que vem aqui, que eu estou com dor de cabeça. Aí ele correu, foi chamar a avó dele. Quando a avó chegou, eu disse, já sei qual é a dor de cabeça. Aí, o que eu queria dizer aí, né? Aí, ir de lá, você vai chamar seu pai? Aí está certo, porque ela estava pertinho. Aí a minha sogra chegou, ficou comigo. Aí, quando... Ficou comigo um pouquinho ali, quando o marido, quando o pai dele chegou, aí ficou comigo e nasceu. E ele foi quem deu assistência. Não teve assistência, não teve nada. Foi ele mesmo. Eu estive no hospital, é Leão. E a Leão nasceu no hospital, porque a barriga era muito grande. A gente achava que era dois, e a gente achava que saia dois meninos. Mas não era, só era ela mesma. Assim, eu senti as dores, ainda fui para o hospital. Duas vezes. Então, muita dor. Depois passava e eu voltava para casa. Quando foi, depois apertou as dores, eu fui e nasceu. Três horas da tarde, ela nasceu. Depois de ali, ainda vem mais dois. Morreram. Edvaldo e Edvaldo. Depois de... Évana foi a última. Comecei um dia de sábado. A gente foi comer uma peixada com feijão de corda e melancia na ilha, atravessando o rio. E lá a gente, por minha vontade, almoçou. Muita gente. Lá no meio do rio. E quando foi de tardezinha, a gente veio para casa. Chegamos em casa no outro dia. Foi um dia de sábado. No outro dia era um dia de domingo, a feira de Belo Monte. Que o seu avô fazia a feira em Belo Monte. Aí, quando foi no domingo, sim, aí trouxe mais uma melancia bem grande. Que era para chupar no outro dia, no domingo. Aí, quando foi, umas horas da noite, a dor cochou. A dor aperreou, aperreou. E, meu Deus do céu, aí a menina nasceu. Eu nem esperava naquele dia, mas foi de repente também. Foi uma parte normal, uma parte boa. Foi tudo em paz, graças a Deus. E foi a última. Com 40 anos, eu tive a última. Pronto. Seu avô cortava até o indigo. Quando acabou, foi enterrar a placenta. Foi. Acabava um buraco. Enterrava a placenta. Coisava o indigo direitinho. Para ver as mulheres fazerem, né? Aí ele aprendeu. Um tanto menino. O Edivaldo nasceu laçado. Ele foi quem pegou. E tirou o laço do pescoço do menino. E eu não tinha essa coragem. Pois a minha vida foi assim, minha filha. Vida do interior. Vida sofrida. Mas tudo passou e hoje eu estou aqui com meus 93 anos. Eu não ficava deitada mesmo. Ficava nas paredes assim. Pegava na parede e ficava. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. E as duas aumentando, aumentando, aumentando. Eu não chegava na hora de eu nascer. Eu ficava naquela posição. Meu marido pegava aqui nos meus braços. E botava a gamela aí. Fazia uma rodinha de pano. A gente sentava naquela rodinha de pano. E a criança nascia. Pinava para a frente. Ai, pegava nas paredes. Eita, meu Deus, que dor. Quando eu tinha aquele filho, ai, assistente dizia assim. Diga comigo. Santa Margarida. Ai, eu dizia. Nem estou prendo, nem estou parida. Eu estou no meio das jovens escolidas. Para tirar a assistente. Puxar a placenta, né? Ai, dizia essas palavras que era para a Júlia. Nunca esqueci. Santa Margarida. Nem estou prendo, nem estou parida. Porque ele nem estava prendo, que era assim. E nem estava parida, porque não estava livre, né? Santa Margarida. Nem estou prendo, nem estou parida. Mas estou no meio das jovens escolidas. Eu sou Maria dos Prazeres Silva. Eu me chamo de Prazerinha. E essa é a minha história. A história antiga. Amém. 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 Tchau, tchau.